Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Matão, realizada na noite de segunda-feira, os vereadores apresentaram seis indicações, um voto de pesar e oito votos de congratulações. O vereador Cido Motos foi um deles que apresentou votos de congratulações para as torcidas de Matão. Qual o motivo, vereador? Queria cumprimentar você, toda a população de Matão. Então, queria até parabenizar, dar parabéns para a torcida do Mancha Verde do Palmeiras, que fez uma bela festa lá no Jardim Santa Rosa, o Dia das Crianças. É muito importante ter essas torcidas na cidade de Matão, a torcida Mancha Verde. E também a Independente fez uma bela festa também, Aldo Alberto, lá no Gija, no dia 12, Dia das Crianças também. Então, eu estou congratulando com a Mancha Verde, congratulando com a Independente e congratulando também com a torcida jovem do Santos também, que fez no domingo, fez uma bela festa lá no Jardim Paraíso, para o Dia das Crianças. Eu fui lá participar também, foi muito bacana a festa que estava lá. E isso é muito bom ter essas torcidas na cidade de Matão, fazendo coisas boas, principalmente para nossas crianças. Então, é por isso que eu estou congratulando para as três torcidas que fizeram esses belos eventos nesse fim de semana para as crianças aqui em Matão. Bem, vereador, é importante reconhecer o trabalho que é realizado pelas torcidas aqui de Matão, a Mancha Verde, Sangue Jovem e Independente. São trabalhos sempre em benefício da população. Muito importante. É muito importante ter as torcidas que ajudam a nossa cidade, ajudam a população de Matão. Agora, a torcida que está vindo, a torcida Sangue Jovem, que é do Santos, está começando agora, está com seis, não está nem com um ano ainda. Está vindo com bastante força. Eu vi lá bastante gente ajudando. É muito importante ter essas torcidas ajudando a nossa população de Matão. E lá, que nem eu, estava palmeirense, estava lá, tinha palmeirense. Então, isso é muito importante a gente estar no meio. O que é importante é a ajuda, que o pessoal, cada um ajuda de um jeito, tanto o torcido de um time como o do outro, mas estar junto para o bem da nossa população. O senhor também fez aí algumas indicações ao Executivo Municipal, pedindo aí a possibilidade de construir uma calçada na Avenida Francisco Mastro Pietro, próximo ao Túnel da Liberdade, entre o Jardim Primavera e o Jardim São José. Então, eu fiz essa indicação hoje, até pedi para o líder do prefeito, para levar urgente essa indicação lá para o prefeito Cido Ferrari, que o certo é começar já esse ano, não deixar para o ano que vem, porque é uma calçada que precisa mesmo. O pessoal que vai pelo Túnel da Liberdade, eles chegando no Túnel da Liberdade, quem vem, quem vai do Jardim Primavera até o São José, tem de andar no meio da rua, não tem calçada. E ali precisa de uma calçada, que é um perigo, que tem uma volta ali, chega no Túnel da Liberdade, tem uma volta. E quem está na rua é perigoso, perigoso acontecer um acidente grave ali. Então, por isso que estou pedindo calçada, nem que fosse só de um lado, por enquanto, para a população usar a calçada ali naquele local, que vai ser muito importante para a nossa população de Matão, que transita muita gente de APL. Outra indicação, desta vez, solicitando com urgência a reforma da rodoviária municipal. Então, estou pedindo essa reforma da rodoviária também, porque ali na rodoviária, o munícipe vai lá, está muito feia a rodoviária. Então, ali precisa fazer uma reforma urgente na rodoviária, deixar uma coisa, é um cartão postal ali da nossa cidade, que quem vem de fora vai passar ali. Então, deixar uma rodoviária bonita, para atender tanto as pessoas que vêm de fora, como a nossa população de Matão, que usa bastante ali. Vereador, falando em rodoviária, em outras ocasiões, o senhor pediu também a construção de uma nova rodoviária em Matão. Será que não era a hora de a gente pensar em uma nova rodoviária e deixar aquela para um terminal urbano? Seria muito importante uma nova rodoviária. Já faz tempo que eu venho pedindo também uma nova rodoviária aqui em Matão. meio fora da cidade, assim que seja mais, porque tem muitas empresas que não entram em Matão porque a rodoviária é dentro da cidade. E se fizesse uma rodoviária próxima a Faria Lima, ou próxima a Austin Luiz, ia ter muito mais ônibus passando pela rodoviária e atendendo muito a nossa população de Matão.